Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala, Dudu! Não esquece de curtir e compartilhar. Eu queria hoje falar com vocês, continuar falando de PIB, estamos falando um pouco de crescimento, de ciclo, mas faltou um vídeo explicando a equivalência de PIB, tudo que é produzido no país e a renda das pessoas. E é legal para mostrar como as coisas são interligadas na economia. Então, você que é consumidor, numa certa hora do dia, você é trabalhador na outra hora do dia, ou você é empresário na outra hora do dia, ou você é o empresário do mercado financeiro que está dando crédito para a empresa, por exemplo, comprar um insumo, certo? Então, você tem vários papéis que você desempenha na economia. E o chamado fluxo da renda é um negócio que funciona assim, a ideia lógica é assim. A empresa vai lá no que a gente chama mercado de produtos e serviços, né? De uma maneira geral. E vende isso daí. Ela produz alguma coisa usando capital, usando trabalho, né? O capital aí inclui as máquinas, inclui o computador, inclui também o prédio, inclui tudo, certo? E também inclui o risco do capitalista, né? De fazer, de montar um negócio, etc. Só um, entre parênteses, uma estatística que as pessoas não sabem, elas falam assim, Ah, mas o cara está tendo um lucro grande. É, mas ex-ante, sob o véu da ignorância, assim, de 10 empresas que abrem, e eu não estou, eu estou só arredondando o número, mais ou menos uma vai estar viva daqui a, sei lá, 5 anos com sucesso, tá? Então, é um baita risco abrir negócio. E é uma estatística que varia um pouco de país para país, mas assim, é um troço draconiano, quantidade de firmas que não vão para frente, né? Bom, voltando ao fluxo da renda, aí o que acontece? O consumidor paga a firma e recebe o produto. A firma pega esse dinheiro e paga o trabalhador, né? Que em alguma parte do dia ele é consumidor também, certo? E paga e remunera o capital. Aquela máquina que está lá, por exemplo. Aquela máquina que está lá, ela tem um custo de oportunidade. O empresário podia ter pego a poupança dele, sei lá, colocado num banco e rendendo juros. Ou então ele nem tinha poupança. Para o economista, isso é a mesma coisa, né? Mas enfim, ele talvez nem tivesse a poupança, ele fica pegado dinheiro emprestado no banco e tal, e aí ele tem que remunerar, que é a poupança de alguém, certo? Tem que remunerar esse empréstimo aí, é uma taxa de juros real X, certo? Então, o que acontece é, tudo que é produzido e vendido vira renda de alguém. Então, o PIB é igual a renda nesse sentido, certo? Aí você pode adicionar complicações. Aí tem o cara que é a empresa brasileira no exterior, né? Que manda dinheiro para cá. Ou tem a empresa estrangeira produzindo no Brasil, que faz parte do PIB, mas não faz parte da renda nacional. Porque ela manda, sei lá, os dividendos para os acionistas nos Estados Unidos. Mas a lógica é essa. E o importante dessa lógica é ver que as coisas meio que estão integradas na economia, né? Você vê o cara que é consumidor numa parte do dia, ou num certo dia da semana, ele é o trabalhador nos outros ou nas outras horas, e ele é remunerado. E isso tudo, se o mercado é competitivo, todo o que é produzido vai se exaurir em pagar retorno do capital e salário do trabalhador, certo? Aí essa igualdade vai ser muito clara e vai ser para esses dois fatores de produção. E para a terra também. Hoje em dia a terra é um fator de produção que pesa um pouco menos, né? Porque as outras coisas cresceram muito. A agricultura é uma proporção menor do PIB. 5, 10%. Em alguns países muito pobres ainda é uma parte muito grande, 50%. Mas antes era a regra, agora é mais a exceção e se aplica mais para países mais pobres. Então também tem que remunerar esse insumo de produção que é a terra. Mas se os mercados de fatores e os mercados de bens são competitivos, essas coisas são... Tudo que entra de receita na firma sai de pagamento de fatores. Quando não é assim, o que sai de pagamento de fatores é menor do que o que entra e aí a gente fala que a empresa está com lucros extraordinários, né? No sentido de que ela remunera o capital, ela remunera o acionista dela, o capital e tal, ela remunera o trabalhador e ainda meio que sobra um negócio lá. Mas não é o lucro contábil, hein? É o lucro econômico, é o lucro extraordinário. Aquele que vem depois de você remunerar todos os fatores de produção e isso acontece por conta de alguma ineficiência, uma falta de competição em alguma dimensão. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso depois, no futuro, mas a ideia é basicamente essa. Então é isso daí, PIB igual a renda e a gente se vê no próximo Fala, Dudu.